Vamos com isso! Quebra a cara dele! Vai, mata! Vamos fazer alguma coisa! Vai logo! Vai! Mata! Vamos, vamos! Mata! Vamos fazer alguma coisa! Mata, mata! Quebra ele! Acabem, vamos com isso! Vai! Estamos pensando! Demora! Matem, matem, matem! Vamos, vem! Vem, vem, vem! Vem! Me volta! O que está fazendo? Você não pode ir! Deixe ele ir! Felipe! Vai para lá! Fica fora disso! Ele é meu amigo! Não sou mais eu quem resolve! O povo decidiu! O quê? Eu te perguntei onde estava a sua lealdade! Você disse aqui! Então prove! Prove para todos nós! Irmão contra irmão! Isso é isso! Quem vencer, sai livre! Vamos! 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 Lutem! Lutem! Até a morte! Eu quero ver isso aí! Muito bem! Vai! Começa logo! Por favor, Felipe! Não faça isso! Vamos! Não faça isso! Vamos! Luta! Sai daí! Eu quero ver sangue! Está demorando tempo! Vamos! Isso é isso! Vamos! Vocês me conhecem! Eu vou fazer o que eu tiver que fazer para provar que a minha lealdade é com esta cidade! Isso é você do que eu tiver. Você fica Tímido! Eu que Nicoleta Acha que esse cretino vai deixar a gente vivo? Apenas siga minha deixa, amaninho. A gente vai sair dessa agora. Pare isso, Felipe! Pare isso, Felipe! Vamos lá, Anil! Fica junto! Cuidado! Cuidado! Daniel! Ali! Vem! Vem! Sai! Sai da minha frente! Cuidado! Cuidado! Vamos lá!